O nome das galeras, o nome das galeras Nós somos amigos, nós somos amigos, nós somos amigos O nome das galeras, o nome das galeras Não podemos esquecer Esse é o DJ Grilivit Rodrigo e o Diego Nós somos amigos, nós somos amigos Nada vai nos separar, amizade é tudo Nós somos amigos, nós somos amigos Alô, amigo, 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 amigo E aí, concorrente, a união do mundo Pode comigo e com meu amigo Pode comigo e com meu amigo Esse é o DJ Grilivit Rodrigo e o Diego Abojado, o papo, a olha novinha Esse quarteto de quatro é o quarteto da putaria O qual da dor, o que é o quarteto da putaria O nome das galeras, o nome das galeras Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode esquecer Esse, 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 esse é o DJ Grilin, Vitinho, Rodrigo e o Diego Nós somos amigos, nós somos amigos Nada vai nos separar, a amizade é tudo Nós, 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 nós somos amigos Alô, diga, 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 diga Pode comigo e com meu amigo, pode comigo e com meu amigo Eu Giantly, DJ Grilin, Vitinho, Rodrigo e o Diego Abotar-lhe o papo, olha a novinha, esse quarteto de quatro é o quarteto da putaria O gol da dois, todos os cusam da quatro, da quatro, da quatro O gol da dois, todos os cusam da quatro, é o quarteto da putaria O gol da dois, todos os cusam da quatro, é o quarteto da putaria O gol da dois, todos os cusam da quatro, é o quarteto da putaria